As lapas são mais gradas, não vou dizer que estão pequenas, não pode ser como aquelas pequenas do arroz. As lapas são descongeladas, as que vêm de fora, agora as que vêm daqui, vêm do mar, a gente lava-las, botam na chapa de grelhada, derretam a manteiga no taperoen, pica o alho, um bocadinho de piripi, suma de limão e faz a volume e faz a lapas grelhada, tão simples. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.